Tá ligado, quem não vai é Mike É o Arturzinho Batedeira É o Caio Ca, cachorro safado MC Reizinho na voz Vai ficar levando crime no sorriso, irmão Eu tentei prestar, mas essa vida não é pra mim Tu acha que eu sou burro, eu deixo te pensar assim Brincar comigo que eu brinco com as tuas colegas Aí vamos ver quem não mexe Calma, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me assar, é só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda Calma, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me assar, é só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda Nesse instante que o problema se agrava Depois de comer com óleo eu descobri quem namorava Elas me levou pro mau caminho Eu descobri quem namorava Eu não queria estar aqui de pistola e de rádio Eu tentei prestar, mas essa vida não é pra mim Tu acha que eu sou burro, eu deixo te pensar assim Brincar comigo que eu brinco com as tuas colegas Aí vamos ver quem não mexe Calma, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me assar, é só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda Calma, voltei ser lixo e perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido Quer me assar, é só procurar no morro Eu tô fudendo de segunda Nesse instante que o problema se agrava Depois de comer com óleo eu descobri quem namorava Elas me levou pro mau caminho Eu descobri quem namorava Eu não queria estar aqui de pistola e de rádio Nada aqui no beat Eu já sei o que isso aqui